Oi turma, tudo certinho? Eu quero trazer uma ótima notícia para todos aqueles que estão na fila de espera aguardando a aprovação do Bolsa Família, você que está bloqueado, está cancelado, o governo ainda permanece que vai dar exclusividade para aqueles que estão em uma situação mais vulnerável, no caso do Rio Grande do Sul. Todos aqueles que também nunca receberam seu benefício, quem não tem um cadastro único ativo vai estar ativo e vai dar prioridade, lógico, então vai ser uma aprovação com mais celeridade e com menos burocracia para análise. Mas segundo o ministro Wellington Dias, isso não vai interferir em outros beneficiários, tá? Então você que está na fila de espera e aguardando a tão sonhada aprovação, imaginou que poderia ter aí um bloqueio para você e uma lentidão na hora da sua aprovação, porque o Rio Grande do Sul vai ter uma prioridade, porque o governo federal conseguiu um empréstimo bilionário, né? Conseguiu aí um bilhão de dólares para poder fazer a reconstrução do Rio Grande do Sul e pagar benefícios a todos aqueles que estão debaixo da água. Então vai ter essa ajuda para eles lá, mas vai continuar seguindo firme e forte aí as liberações para quem está na fila de espera. Então depois desse empréstimo vai facilitar aí para todo mundo, tá? Então o governo tem esse objetivo e esse compromisso de ajudar aqueles que estão em um estado de vulnerabilidade maior, né? Que estão ali precisando reconstruir sua vida e está sem nenhum benefício. Então vai ter uma celeridade, para eles vai ter uma celeridade maior com uma análise, no caso o pente fino, com menos rigor, até porque vendo de longe você já percebe que eles realmente perderam tudo, a maioria ali perdeu tudo. Então vai ser dividido por municípios, por bairro e também por rua, né? Então vai ter ali uma qualificação, ver quem é que está com mais necessidade e acaba fazendo essa liberação com mais rapidez. Mas isso não vai interferir em você aí que está na fila de espera, aguardando aí o seu benefício. Então continua a inteligência artificial fazendo toda a análise. A gente falou isso no mês retrasado, no mês passado e este mês iria ser com menos pessoas, né? Porque vai diminuindo a cada tempo que passa, porque a inteligência artificial ela veio para ajudar, também veio para tirar muita gente que não precisa, que não necessita do seu benefício. Então vai ter aí uma quantidade muito grande ainda de pessoas que estão recebendo o seu benefício. Então fique de olho, inclusive para que você tenha ideia de tudo isso é real, que está acontecendo, tanto é que já está tendo as atualizações do cadastro único. Se você está com dificuldade em acessar o aplicativo Cadastro Único, dá uma olhadinha na sua loja de aplicativos, olha se tem alguma atualização para você. Depois disso, observa como está o seu cadastro dentro do Cadastro Único, todos os seus dados estão ok, porque é muito importante você observar isso. Mas essa atualização dentro do Cadastro Único já é para fazer essas liberações. Então aproveita, olha, observa, fica atento com o seu aplicativo, porque você pode estar sendo liberado. também para aquelas pessoas que vão falar, Silvas, mas eu não fui liberado. Bom, existe uma fila de prioridades, isso a gente já falou para todos vocês, mas uma coisa que você pode não saber é que você pode ser aprovado, pode estar liberado o seu pagamento e ainda constando que está bloqueado ou cancelado. Então fique ligado aí, porque pode não ter uma atualização do seu aplicativo, mas a sua liberação pode estar aí aberto dentro da Caixa Econômica. Às vezes você tem que ir na Caixa Sacar ou tem que ir em uma lotérica e até mesmo em uma outra conta. Se o seu Caixa tem, olha na conta poupança para ver se o dinheiro caiu na data do seu pagamento. Beleza, turma? Um forte abraço. Se você tiver dúvida, deixa abaixo. Que Deus abençoe e até mais.